Entre 16 de janeiro e 5 de fevereiro, auditores fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 28 trabalhadores em condições análogas à escravidão em fazendas do Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai. Os trabalhadores foram retirados do local e foi providenciada a emissão de carteiras de trabalho para todo o grupo. Com isso, eles passam a ter direito de receber cada um o equivalente a um salário mínimo, referente ao seguro-desemprego.